A nova atualização do Projeto Playtime para Android. Então, se liga só, eu tinha gravado esse jogo ontem aí, ele já atualizou, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o que veio de novo nesse jogo aqui. Ontem vocês reclamaram que não conseguia jogar no seu celular. Então é o seguinte aqui, hoje veio aqui a opção para você mudar os gráficos, beleza? Você vai clicar aqui embaixo aqui, em centímetros aqui. Aqui, tem a primeira opção aqui, tem língua, você pode estar mudando aqui, mas até então só tem português e tem os gráficos aqui. No gráfico aqui, está no máximo, certo? Além do máximo aqui, você vai ter o ultra, vai ter aqui o médio e vai ter o normal. Aqui do lado direito aqui, você pode estar mudando, a textura aqui está em 5. Bora colocar aqui no mínimo que tem aqui, o mínimo aqui vai ser 1.2, certo? Bora aplicar aqui. Quando você clicar em aplicar aqui, vai aparecer aqui, por favor, não saia do jogo durante o carregamento, certo? Mudando opções. Então bora esperar ele carregar aqui e bora ver se ele vai estar rodando melhor do que o de ontem. Bora em play aqui, certo? Tem o modo de jogo também, tutorial, jogar e lista de servidores. Bora clicar em lista de servidores aqui, ó. Não há nenhum servidor na próxima atualização. Já vai ter, caraca. Bora aqui em modo tutorial, beleza? Para ver se ele vai estar rodando igual ontem ou se deu uma melhorada. Ainda mais ali tinha a opção gráfica ali, né? Bora ver se vai rodar melhor. Carregando. Aprenda o seguinte jeito dos monstros. Certo. Bora lá, ó. Aqui foi o que a gente estava jogando ontem, certo? Bora ver aqui. Rapaz, parece que está mais leve, velho. Vocês comentam aí, é. Está mais leve. Está sem delay. Está sem delay. Pelo menos o de ontem estava com delayzinho. Esse daqui não está com delay não, velho. Ó. E aí? Bora. Eu acho que está melhor, velho. Bora aqui. Já era. Bora pegar ele aqui. Beleza. Pegou. Agora, poxa. Então, bora no outro modo de jogo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você clicar em jogar aqui, ó. Aparece aqui, ó. É jogar em está no modo breve, beleza? Então, se vocês quiserem mais a atualização dele aí, vocês falam aí. É nóis. E foi, valeu.